Olá galera, beleza? Aqui quem fala é o Pareddy e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, e desta vez, finalmente, nós temos muitas novidades sobre Hogwarts Legacy, galera, que será um novo game ambientado no universo de Harry Potter, onde vamos poder ter a nossa própria experiência de ser um bruxo. Então aqui neste vídeo eu separei todas as novidades que saíram recentemente agora no Stage of Play e conversaremos sobre elas agora. Mas antes já peço pra você se inscrever no canal que vai ajudar bastante e caso goste do conteúdo, você pode deixar o seu like como uma forma de avaliação para o YouTube recomendar para mais e mais pessoas, beleza? Bom, o nosso bruxo obviamente será bem especial para a história e uma grande habilidade que vai diferenciá-lo dos demais é a nossa capacidade de manipular poderosas magias antigas que estão escondidas no mundo mágico. A trama aparentemente trará o foco para nós jogadores descobrirmos o porquê desta magia esquecida está se manifestando e principalmente quem está por trás dela, e seremos o único bruxo capaz de resolver este mistério. Mas antes de tudo isso, vamos criar o nosso bruxo e parece que teremos uma grande variedade de personalizações, e isso é muito bom, pois teremos a sensação única de nos imaginar neste belo mundo. E após você criar o seu bruxo, você passará na verificação do chapéu para descobrir qual casa você irá, que são elas Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal e Sonserina. E após você ir para o seu dormitório, você terá de adaptar com seus colegas, assistir as aulas, e lembrando, nós estamos vivenciando no quinto ano, onde os alunos têm entre 15 e 16 anos de idade. Vamos ter todos os tipos de aulas, assim como nos filmes, feitiços, defesas contra as artes das trevas, poções, herbologias e muito mais. Vamos conhecer cada um dos professores e espero que cada um tenha uma oportunidade, um envolvimento bacana na história. Inclusive eles disseram que a maioria dos personagens serão totalmente novos, porém, teremos rostos conhecidos sim. Então já comenta aí quem você gostaria que aparecesse neste game e o porquê de aparecer, né? Vamos discutir sobre isso. E sobre a exploração, conseguiremos ir aparentemente em todos os cantos do castelo e descobrir todos os seus segredos ocultos, como masmorras, passagens secretas, alguns puzzles e também missões secundárias, onde os fantasmas do castelo irão nos ajudar em muitas aventuras. Alguns dos mistérios de Hogwarts serão justamente para testar as nossas habilidades e por isso iremos ajudar um professor chamado Fig em uma missão para investigar o número crescente de Goblins na região e verificar se a segurança de Hogwarts está em perigo. E como vemos no trailer, a era de 1800, que é o ano em que se passa o game, está recheada de Goblins perigosos e poderosos, onde provavelmente será o nosso inimigo mais comum dentro do game, além dos próprios bruxos das trevas que teremos durante a nossa jornada. Aproveitando que estamos falando sobre inimigos, cada um deles tem estratégias e habilidades únicas de combate, então devemos ter diferentes tipos de magias para usar com cada um deles. Inclusive, espero que eles consigam transmitir a emoção e satisfação no combate, pois como é um game que não usaremos o combate corpo a corpo, infelizmente tem chance de se tornar algo repetitivo, mas acredito que não será, pelo menos eu torço para isso. Obviamente teremos a esquiva e um detalhe bacana de dificuldade é que alguns inimigos bruxos poderão usar magias para nos paralisar e assim conseguir nos atacar. Isso é bacana, pois traz um sentimento tipo, não posso deixar esse feitiço me acertar, porque senão não vou ter como mexer e ele vai me atacar, tipo, é uma sensação bacana né, tipo, traz uma dificuldade a mais para a gameplay. Ao que parece, teremos um sistema de combos também, onde podemos estender um ataque com algumas combinações de magias, então isso também será muito interessante. Vamos ter um sistema de evolução chamado de talento, onde teremos que desvendar mistérios e cumprir missões secundárias para ganharmos experiências, para conseguirmos obter mais pontos de habilidade e resgatar na aba talentos, que aprimorará os nossos feitiços, poções e plantas, mas aí varia de jogador para jogador né, pois cada um tem um estilo de jogo próprio. Vamos poder saquear, comprar ou criar o nosso próprio equipamento mágico, que aumentará nossas capacidades defensivas e ofensivas. De acordo com a nossa evolução como bruxo, nós iremos poder criar nossas próprias poções, e isso também nos ajudará em combate, o que já acrescenta uma diferença na nossa gameplay. E isso já dificulta né, aquilo que eu tinha falado para vocês, da forma de se tornar repetitivo, então isso é bom, eles acrescentar esses tipos de detalhes no jogo, até porque faz muito sentido né, poções em Hogwarts né, então tipo, a gente poder criar vai ser um detalhe muito bacana. Agora um detalhe que eu estava muito ansioso para eles anunciarem o mais rápido possível, que é justamente o nosso voo com a vassoura. E isso está incrível, inclusive esse será o nosso veículo, vamos assim dizer, no sentido de movimentação mais rápida no mapa. E isso será demais, pois vamos usar muito isso, que era algo que eu estava muito ansioso, e finalmente eles confirmaram agora no trailer, a gente conseguiu ver ali o voo deles, praticamente um tutorial ali. E mano, está muito bonito, a gente consegue ver o cenário lá de cima também, mano, vai ser uma experiência incrível isso. E também ao longo da história, nós vamos fazer amizades no castelo, onde eles nos acompanharão em nossas aventuras, e cada um terá uma história própria. Ainda não sabemos se será um game de escolhas, mas se eu fosse escolher na minha opinião, eu gostaria muito, pois dependendo de uma escolha errada, você pode magoar algum amigo seu, ou tomar caminhos diferentes. Eu acho que esse game iria combinar muito com esse estilo de gameplay, mas lógico é somente a minha opinião. Também iremos poder construir um tipo de zoológico mágico, onde teremos diversos tipos de criaturas, e um elfo doméstico chamado Dick irá nos ajudar neste processo. Será que vamos poder dar nome a cada um deles? Seria muito legal! E também, para dúvida de muitos, não vamos ficar o game inteiro em Hogwarts, podemos ter a liberdade de explorar uma vila bruxa vizinha chamada de Hogsmeade, onde encontraremos vários vendedores fornecendo suprimentos que vamos precisar durante a nossa jornada, até diferentes tipos de trajes. E claro, nós iremos protegê-los dos bruxos e bruxas das trevas que vagam por essa vila. E um detalhe bacana, é que conforme vamos realizando as missões de Hogwarts, o tempo irá passar, então vamos ter momentos que vai estar muito sol, ou muita neve, chuva, noite, dia, e esses detalhes ajudam demais na imersão do game, então eu curti demais. Vamos ter puzzles, obviamente, criados pelo próprio Merlin fora do castelo, e pelo que os desenvolvedores falaram, eles vão dar um certo trabalho para nós, então a gente vai ter que usar realmente a inteligência, vamos ter que meio que ter uma cabeça de bruxa assim mesmo, para desvendar esses mistérios, esses puzzles criados pelo próprio Merlin, vai ser muito interessante. Mas obviamente vai valer a pena, né, porque eles falaram que esses tipos de eventos ali em Hogwarts vão trazer uma ótima recompensa para nós jogadores, então mal posso ver a hora para a gente descobrir isso logo. E um detalhe bem curioso, eles disseram que temos que tomar cuidado com os lugares que iremos explorar, pois isso pode nos levar a um caminho mais sombrio. E fica aqui a nossa pergunta, será que teremos a opção de ser um bruxo mau durante o game? Mano, que doideira, velho! Mas enfim, o meu hype subiu nas alturas assistindo esse trailer, e eu espero muito que vocês também tenham gostado bastante desse vídeo, inclusive se eu esqueci alguma informação, você pode acrescentar aí nos comentários, pois vai ajudar demais a comunidade, beleza? Então já deixa o seu like se você for novo por aqui, e se inscreva, obviamente, pois assim eu vou saber que você quer mais conteúdo sobre Hogwarts Legacy aqui no canal, fechou? Tamo junto, muito obrigado pelo acesso, valeu! Falou! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.